Graciele choca familiares com a posição tomada. Olha, eu vou contar aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Todo mundo sabe que Graciele agora não tem outra conversa a não ser o Chá Revelação. Que na verdade ela já sabe, eles já sabem que é menina, mas estão fazendo, tudo é um motivo de festa, não é? Então ela está fazendo aquele suspense, na verdade ela sempre quis ter uma menina, tanto que ela nunca teve nome pra menino, e vai ser clara, não é? Mas vai ter a festa do Chá Revelação, onde ela vai jogar na cara de todos os parentes de Zezé, principalmente dos filhos e de Zilu, que ela conseguiu um herdeiro Camargo. E aí a revolta na família que está, é que ela não está fazendo, convidando, porque são pessoas que torceram, que estavam felizes em saber que ela estava grávida, não. Ela está simplesmente fazendo esta festa pra mostrar que ela consegue tudo e que Deus está do lado dela, que quem quiser que pense que ela não é uma alma boa, uma alma caridosa, e que Deus sabe o que está no coração de cada um, não é assim que ela fala? Pois é. Então, só que a família está pela vida, quando ela disse que vai convidar todos aqueles que sempre torceram pela felicidade dela, quer dizer, ela está sacaneando com a cara de todo mundo, diz que vai até chamar aí o Zilu, deixa aí o seu comentário.